A CIDADE NO BRASIL Você vai me matar NOSSA NOSSA Sos cabos to campeonato pouco não Vem Que isso cara , eu quero morrer e não vim nem pra quem Revlon Eu não vou nem economizar eu vou soltar bem Vem É, tá acabando a partida, viu? Nossa! Que fregada que eu dei com esses caras! Vem fila! Ahahahahah Tá fácil, mano! Esparra de leite, tá fácil Tá tudo vazando, Al